Estamos no Leveza Feminina Roma. Olha que luxo. Não, pera, eu preciso me gabar aqui um pouquinho. Gente, olha aqui. Olha aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é um privilégio. Eu quero agradecer aqui publicamente para todo mundo saber que eu estou sendo muito, muito amada e muito cuidada pela minha amiga Ana, que está aqui, bem aqui atrás, trabalhando aqui. Mas eu quero agradecer porque ela está aqui no anonimato, fazendo de tudo um pouco no meio da rua. Nós estamos no meio da rua. Vocês estão vendo? Nós estamos no meio da rua. Você pode mostrar o povo andando no meio da rua? Nós estamos no meio da rua, em Roma. Deixa eu dizer para vocês o que horas são. São 10h15 da noite e nós aqui estamos, dignas mulheres, trabalhando para dizer para você, que toda mulher tem o direito de ser livre. E tem uma coisa muito importante. Para a gente estar aqui no meio da rua, gente, toda hora, ela vai filmar agora, vocês vão ver. Passa um fulano e ele olha. Passa outro fulano e olha. Teve um que atropelou ali, quase caiu de bico no chão. Sabe por quê? Porque é espanto para todo mundo que alguém seja livre, bote uma luz acesa no meio da rua. Como é que chama essa rua aqui mesmo? É Via Della Conciliazione, né? No meio da Via Maravilhosa de Roma e saia falando, gente, filmando, gravando aqui, ó. Tá aqui passando aqui. Tchau, tudo bem, né? Tudo bem, é? E sim, eu vou aqui. Laborare com toda a liberdade do mundo. O que significa isso? Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Todo mundo olhando. Tchau! Com todo mundo olhando, tá passando mais gente. Tchau! Com todo mundo olhando e vai passando gente, vai vendo. Tchau! Com todo mundo olhando, o que significa isso? Significa que a gente só pode fazer as coisas com liberdade se a gente tiver... Tchau! Tchau! Que a gente só pode fazer as coisas com liberdade se tiver um espírito simples. Maravilhoso! Tá vendo? Vocês viram isso aí? Olha lá, é que não dá pra ouvir bem, mas ela tá cantando, tá feliz na vida. É isso. O que eu quero dizer com isso pra vocês? Que liberdade é sinônimo 100% de simplicidade. Não tem jeito de uma mulher ser livre se ela não for simples. Não tem jeito. Aqui no meio da rua o povo vai passando, uns mais concentrados ali, ó. Desconcentrado no celular, o outro ali falando também. O povo olha, olha essa luz, olha pra Ana. E eu olho também. Tchau! E aí, esse aqui não respondeu não. E aí, minha filha, presta atenção, se tu for esperar no mundo que a sua liberdade dependa de todo mundo estar de acordo com o que você tá fazendo, você já pensou se eu tivesse aqui esperando que estivessem de acordo? Agora mesmo passou a polícia que nós ficamos morrendo de medo de levar o carreirão. Liberdade, mulher. Significa espírito simples, espírito humilde. Não tem jeito de você ser livre e viver o anonimato que a gente conversou aqui nos episódios anteriores se não tiver simplicidade na sua alma. Liberdade é sinônimo de simplicidade. Simplicidade não tem jeito, sim. Humildade. Mas eu vou um pouquinho mais no raso aqui, na simplicidade. Pra você, mulher, o que é simplicidade? Simplicidade é aquele recato, é aquela coisa que você parece que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, fala baixo, nem assim, quase curvadinha. Não, isso é insegurança, é medo, cria vergonha, levanta sua cara, sai andando, levanta a cabeça, uma coluna. Simplicidade é aguentar o tranco da crítica. Alguém vai passar aqui e vai ficar me olhando. Esses moços tudo olhando aqui, tchau. Tudo olhando, ninguém me olhando. Alô, que vem da rua. É, tem que aguentar. Uns vão olhar assim e falar, meu Deus, que mico, gente, que mico. Jadair está na rua de Roma, esta hora da noite, gravando as coisas. Tem juízo, Jadair. Jadair não tem juízo. E outros vão passar aqui e vão pensar, cara, que coragem. Olha que legal. Nossa, ó, cada um vai pensar o que quiser, meu amor. Mas, aqui no meu interior e no seu, a gente precisa saber que aonde a gente não é livre de verdade, está faltando simplicidade. Simplicidade não é ser tola, mas é viver o máximo da coragem que você é capaz. E aqui eu faço uma pergunta no meio da testa. Você é uma mulher corajosa? Sim ou não? Você se considera como? Em relação à liberdade, à simplicidade, à coragem. Me diga aqui, me diz que eu não digo sim ou não, não. Sim, não, sou ou não, sou ou não. Me responde direito aqui. Como é que você vê essa realidade na sua alma, mulher? Estamos falando sobre anonimato, simplicidade, liberdade aqui em Roma, na Leveza Feminina. A gente se vê semana que vem. Eu te espero. Escreve aqui. Assiste os anteriores, deixa de ser besta. Vamos. Tchau, até semana que vem. Tchau, até semana que vem.